Boa noite! Boa noite a todos! Posso só dizer uma coisa antes de começar? Posso? Ok. Então, eu só queria agradecer imenso ao Tiago pelo convite. Quando ele me mandou mensagem a convidar, eu não podia dizer que não. Por isso, um aplauso gigante para o Tiago, por favor. E depois, antes de começar, queria agradecer também aos músicos que vieram comigo, Eduardo na guitarra. É o meu melhor amigo, Bernardo, no piano. Esta música chama-se Outros Planos. Tenho vergonha De contar que ainda penso em Ti E se alguém pergunta Rio e repito que já te esqueci Os meus amigos já não podem mais ouvir As velhas histórias que eu conto sem parar Preferia, então, aprender a fingir E pode ser que até eu passe a acreditar Que um dia vai ser bom Ainda brilhada Uma história mal contada Acho que crescer é mesmo assim Só pensei que contigo Só pensei que contigo Mas andei às voltas Mas andei às voltas Sem sair do mesmo lugar Os meus amigos já não podem mais ouvir As velhas histórias que eu conto As velhas histórias que eu conto sem parar Mas andei às voltas Mas a vida tem outros planos para mim E passa o tempo que passar Inventei às voltas Inventeu o que inventar Mudo as coisas de lugar Mas não te mudo a ti Vai e volta Se puderes O mundo é teu Se o quiseres Mas queria Que me quisesse Um dia vai ser só uma piada Uma história mal contada Acho que crescer é mesmo assim Só pensei que contigo Ia ser como nos livros Iamos ficar juntos no fim Um dia vai ser só uma piada Uma história mal contada Acho que crescer é mesmo assim Só pensei que contigo Ia ser como nos livros Iamos ficar juntos no fim Mas a vida tem Um dia vai ser o fim Próxima canção Chama-se mais ou menos isto Fizeste-me um cartaz Inês Que amor Chama-se mais ou menos isto Quem souber por favor cante Se souberem Se não Tentem só Para eu não ficar aqui sozinha A cantar E pronto Chama-se Já disse isto três vezes Mais ou menos isto Não sei como é que isto aconteceu Nem sou boa de explicar Ela devia ser eu Tu pareces nem notar Saio sempre que ela chega Mudou sempre de conversa Não sou de falar Sou de esconder Pode ser que um dia assuma Que prefiro ter-te assim Do que de maneira nenhuma Prefiro ficar calada Ver-te andar de mão dada Então era disto O que a minha mãe falava Mais ou menos isto Que é estar apaixonada Afinal não sei se gosto Se é pra mim Então era disto O que toda a gente falava Mais ou menos isto Deem mais do que eu esperava Afinal eu só não quero É gostar de ti E fico a fazer filmes na cabeça Imagino que me ligas Que me encontras na festa Faço planos, faço filhas E das-me um beijo na testa Dizes que sou a tua amiga Escondo-me para não me vejo chorar Tu não ias entender Acabo a ver-te chegar Sempre com outra qualquer E para ser muito sincera Eu nunca vou gostar dela Nunca Então era disto O que a minha mãe falava Mais ou menos Que é estar apaixonada Para a minha mãe Não sei se não Se é pra mim Então era disto O que toda a gente falava Mais ou menos Mas isto dói mais do que eu esperava Afinal só não quero É gostar de ti O que não começa Não acaba Eu prefiro um sonho a nada O que não começa Não acaba Eu prefiro um sonho a nada O que não começa Não acaba Então era disto O que toda a gente falava Mais ou menos isto Dói mais do que eu esperava O que não começa Eu só não quero É o que? É gostar de ti É o que? É gostar de ti Obrigada Estou a curtir ou não? Obrigado Obrigado